Mas, tipo, é uma... baita coleção de gibis? Não, pera. Uma coleção de DVDs? É. Caraca, Joel. Caramba, é um dinossauro! É isso aí. Joel! Surpresa. Puta merda. É um dinossauro, porra! Rei dos Tiranossauros. Que meninão. Ah, legal. O que rolou aí? Essas cartas de super-herói. Eram populares, eu acho. Acho que a Sarah teve uma fa... A gente pode ir embora. Cala a boca! Tem mais coisa de museu ali. Não dá trabalho assim pra todo mundo, né? Desce aqui! Não! Ei, o aniversário é de quem mesmo? Você tem que parar com isso. Eu queria dar um tibum. Eu vou dar uma olhada por fora. Tá, se cuida. Se cuida é você. Tem muito dinossauro aí! Tem muito dinossauro aí! E aí... Tira, até hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.